E aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui mais uma vez, mano, com um simulador aí de zoológico E galera, na moral, eu tive que excluir o meu porque eu fiquei com uma dívida enorme, uma dívida que eu não conseguia pagar E hoje, mano, hoje eu estou aqui, mano, com esse novo zoológico, beleza? Agora eu estou entendendo um pouco mais do assunto, mano, agora eu estou entendendo Aí agora, mano, já comecei com os lobos, beleza, mano? Dois machos, porque não tinha fêmea à venda, mas olha aí, que bicho bonito aí, ó Eles com certeza não estão felizes, né? Não estão felizes Olha só, 1% de bem-estar, mano, 1% de bem-estar, então o bicho, velho, deve estar sofrendo Aqui, ó, vamos ver aqui, ambiente Vamos colocar umas plantinhas pra eles, e que é isso aqui, mano? Jogaram carne aqui pra eles, que isso, mano? Aqui no chão, pô, não, no chão é muita sacanagem, ô zelador Eita, já está vindo, já está vindo, olha o tanto de gente vindo aí, ó, olha a cambada Beleza, habitat, a gente vai vir aqui, mano, vamos colocar aqui, é... Terreno primeiro, vamos colocar terreno primeiro Vamos colocar um negocinho de gelo aqui, ó Colocar um bagulhinho mais gelado Aê, mano, ó, show de bola, show de bola, mano Era pra ficar branquinho, né? Pra ficar da hora Mas não tem como É... deixa eu ver, deixa eu ver Vamos subir umas montanhazinhas aqui, ó Aqui, beleza A gente tem que colocar um... como é que eu posso dizer? Colocar uma graminha, né, velho? Pelo menos uma graminha Tá brabo isso aqui, velho A gente pode colocar pelo menos Uma paradinha aí pra refrescar, né, mano? Que no caso é isso aqui, ó Habitat, beleza, vamos ver aqui na ventilação Refrigerador pequeno Refrigerador... é... aquecedor Vamos colocar um refrigerador aqui, mano, ó Eles estão com calor, beleza? Coloquei três Três deve ser o bastante, né? Show de bola, mano Vamos ver aqui Vamos colocar um negocinho pra eles comer, né? Porque colocaram ali no chão, ali Uma parada, tipo, bem bizarra, mano Colocaram no chão ali, ó Bandeja de comida pequena Vamos ver aqui Beleza, coloquei uma Vamos ver de água De água agora, de água Ah, lá, lá Agora ficou a neve, mano Agora ficou a neve Maravilha, maravilha Gostei, 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 mano Agora sim ficou a neve Coxo pequeno É... coxo... aqui Pra água Tigela Tigela de comida Tigela pequena Refrigerador pequeno Aqui, ó Água, tigela pequena Acho que tigela pequena pra eles serve, né? Coloquei lá Esse aqui eu vou mover, mano Esse aqui eu vou mover Porque... Pelo que eu vi É bom colocar lá perto dos visitantes, mano É bom colocar perto dos visitantes Que os visitantes ficam olhando Ah, já tem gente protestando aqui Que que é isso, pô? Caraca, os pessoal já estão protestando, velho Isso é muita sacanagem Aí agora a gente vai detalhar Vamos ver o bem-estar dele Como é que tá, mano, ó O habitat já melhorou Aqui, ó O habitat já tá 73% Terreno, a gente tem que ver o que que é O que que ele gosta, mano Cobertura, mato Então é isso que a gente vai fazer Vamos colocar aqui uns matinhos aqui Que no caso é aqui em natureza Vamos ver aqui Qual que é o dele, ó Taiga, clima, temperado, tundra Não sei Vamos ver aqui qual que é o dele aqui, mano Será que é esse? É, esse aqui serve também Esse aqui serve também Mas vamos colocar um maiorzinho, né Aí, ó Show de bola Colocar uns negocinhos espalhados Show Isso aqui, isso aqui não tem nada a ver com eles, né, mano Isso aqui não tem nada a ver com eles Mas, mas eles gostam também, mano Eles gostaram, eles gostaram Não tem nada a ver com eles, mas eles gostaram Eles gostam de tudo O lobo, pra falar a verdade, eles gostam de tudo, né, velho Pelo que eu tô vendo aqui Mas vamos colocar uma árvore, então Já que eles gostam de tudo Vamos colocar uma árvore Que aí fica um pouco mais bonito, né Vamos colocar Uns bagunzinhos aqui perto Uma árvorezona Aqui, ó Show Show de bola, mano Tô gostando Tô gostando da toquinha do lobo aqui Vamos colocar pedra Porque pedra Pedra é uma parada que se amarra, mano Vamos vir aqui, ó Vamos vir aqui embaixo aqui Pedra Vamos colocar umas pedronas aqui, ó Aqui Vamos colocar mais uma outra pedrona aqui Aí, mano, ó Fizemos uma toca sinistra aqui pro lobo, mano Fechar aqui pra eles não pular pra não ir embora, né GG Dá pra ele ficar ali dentro, ali dormindo de boa, mano Olha lá, olha lá Deitado na sombrinha Bicho tá de boa, mano Vamos vir aqui social Social não tá bem porque eu acho que Não tem, não tem animais, tipo De outra, de outro sexo No caso aqui só tem dois machos Eu acho que ele queria, tipo Uma fêmea, tá ligado Eles, né, no caso Queriam umas fêmeas aí Só que isso aí a gente vai conseguir depois, mano Não agora, tá ligado A gente vai conseguir depois isso aí Que não tem como colocar agora não, velho Cadê? A gente tinha que colocar uns matinhos altos, pô Tipo de neve Porque Esses animais aí são da neve Aqui, ó Esse aqui é da hora Esse aqui é da hora, mano Eles tão ali de boa, mano Não sei porque esse povo tá protestando, velho Isso que me deixa triste, entendeu Eles tão de boa A jaula do lobo tá perfeita, velho Dos dois, né Vamos ver aqui se a gente consegue comprar mais Porque, velho Não dá Tem que ter pelo menos uma fêmea, velho Pelo menos uma fêmea Eu tô doido pra comprar um elefante, mano Eu tô doido pra comprar um elefante Ó, não tem, velho Não tem Não tem lobo mais, ó Esquece, esquece Não tem mais lobo, beleza Vamos tirar aqui, ó Elefante, velho Eu tô doido pra ver como que é o elefante aqui Nesse jogo, mano E ele aqui, ó Só tem como comprar com Com as paradinhas aqui Do negocinho aqui, ó Ó, ele tá dormindo em cima Do negócio pra resfriar eles, mano O bicho é muito folgado, ó Social É um negócio que a gente não tem como melhorar agora Show de bola Agora vamos aqui Vamos vir aqui, ó É... Vamos vir aqui O que a gente pode fazer pra eles, mano No habitat aqui, mano De enriquecimento, mano Eu não sei o que a gente pode fazer pros lobos, mano Não sei, velho Não sei mesmo, pô Como, velho? Porque não tem coisa aqui pro lobo, tá ligado? Vamos colocar aqui pra eles deitar em cima, talvez? Não sei Lembre, ó Lembre, nada a ver, mano Não é pra lembre isso aí É, a gente vai indo A gente vai tentando, né A gente vai tentando Se pá, deu Se não dá, não deu, mano Beleza Vamos vir aqui, mano Tem mais um tronco aqui, bolado Colocar aí, né, velho Vamos ver se... Não, eles não podem subir lá, né Então... Vamos colocar pra ver se eles conseguem, mano Aqui, ó Cascavel, Lemony Ó Aqui vai falando ali, entendeu? Ali fala um pouquinho, mano Aqui não fala, mano Vou colocar esse aqui no meio pra ver Não sei Talvez dê certo, né? Ó Vamos ver aqui Vamos ver o bem-estar dele Ó Zero por cento ainda de enriquecimento, mano Espaço Como assim, mano? Problema de lotação Como assim, não? O espaço tá ótimo, velho Olha o tamanho desse... Não precisa chorar, não Olha o tamanho do negócio, velho E tem, tipo... Tem bastante gente 154 pessoas aqui já, velho Eu só não entendo esses pessoal aqui, ó Que tão protestando Isso que me deixa triste, entendeu? Mas vamos lá, vamos lá Vamos continuar na nossa ajala do lobo aqui Pra ver o que que funciona, mano Então é isso aí, galera Coloquei aqui uma lojinha de boa Tá ligado? Coloquei uma lojinha aqui, ó Pra vender uns hamburguizinhos Como você pode ver aí Pra quando os pessoal virem aqui, entendeu? Coloquei o banheiro aqui, ó Porque necessita de banheiro, né? Pra rapaziada aí, né? E... Que tá no zoológico aí Se não tiver banheiro, já era Ferrou, mano Coloquei umas caixinhas de som Até as caixinhas de som eu coloquei aqui, mano, ó Umas caixinhas de som bem pequenininhas Pra som ambiente Sacou? Uma árvore que tava aqui eu tirei Porque não era do habitat natural do... Do... Do cagão aqui, ó Não era do habitat natural do cagão Cadê o outro cagão? Ah, tá dormindo, hein? Aí, ó Aí, ó Que maravilha aí, ó Só come Caga e dorme esses bichos aí, mano O mecânico tá aqui, mano Ó, o mecânico serve pra isso, ó Pra poder consertar As barreiras, as coisas Que eles vão estragando, entendeu? Eles vão estragando Aqui tá a zeladora aqui Beleza Tá com pouquinha gente E... Tava lotado isso aqui, velho Mas agora tá com pouquinha gente As instalações estão ali atrás Tipo assim Eu acho melhor, mano Trazer assim, tá ligado? Trazer assim pra vocês assim, mano Porque eu... Eu gostei muito desses... Desses lobos aí Tá ligado? Gostei muito deles E, mano, eu tô doido pra trazer o elefante O elefante que parece ser loucura Vou ter que fazer um espaço enorme pra eles Imagina a girafa Nossa, ia ser muito top Então, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui, mano O vídeo vai ficar por aqui, beleza? Se você gostou, já sabe Likezão Se quiser mais zoológico aí, mano Se inscreva aí, beleza? E comentem aqui embaixo pra fortalecer Beleza? Tamo junto É nóis E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri